Bom, boa tarde para todos e todas, sejam todos e todas bem-vindos ao nosso seminário semanal aqui do Departamento de Física da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Hoje nós temos o pós-doc doutor Henrison dos Santos, ele é pós-doc lá na Universidade Federal de Alagoas, Instituto de Física, hoje ele vai falar sobre biomateriais e suas aplicações, e então para falar um pouco e fazer uma introdução mais formal do doutor Henrison, eu vou chamar então o professor Adalto, que é da nossa instituição, para fazer uma introdução mais formal e a gente dá início então ao seminário. Adalto, a palavra é sua. Ok, Anderson, boa tarde a todos e a todas. Vou começar agradecendo ao Henrison por ter aceito esse convite mais ou menos em cima da hora, mas ele também é um pouco responsável pela propaganda que o grupo fez sobre o trabalho, que acabou me chamando a atenção e eu achei muito interessante se alguém do grupo, coordenado pelo Jacinto e outros professores da UFAO, falasse sobre o trabalho no grupo de físico aplicado. Eu já encontrei o Henrison algumas vezes nesses encontros, quando eram presenciais, mas eu fiz uma filazinha aqui, então o Henrison foi aluno da UFAO, né, ele fez a graduação, o mestrado e o doutorado no Instituto de Física da UFAO, sempre trabalhando com, né, de maneira geral, ótica, né, então ótica nanofotônica, biofotônica, e o doutorado dele foi um sanduíche com a Universidade Autônoma de Madrid, e ele terminou agora o seu doutorado e está num grupo de aplicação de ótica e técnicas fotônicas a materiais, novos materiais, e esses materiais, né, de dimensões nanométricas, né, a, né, basicamente, né, o, é um, é uma aplicação de fotônica a materiais, para caracterização e outras propriedades mais gerais. Então, eu estou filando aqui, né, então, como sensores térmicos, o atuador de biológicos, né, e principalmente para essa aplicação, né, em sistemas biológicos. Então, eu queria agradecer de novo o Henrison, né, por ter aceito o convite, e a palavra é toda sua. Obrigado, professor. Eu quero, queria agradecer novamente ao convite, né, o professor Carlos, que também passou essa, o bastão, né, para mim vir apresentar, para eu vir apresentar hoje aqui. Queria agradecer ao professor Adalto pela oportunidade e a todos do programa. E eu quero hoje tentar passar o máximo que eu aprendi durante esses anos no doutorado, né, como o professor Adalto explicou muito bem, né, eu venho trabalhando nessa parte de fotônica, né, em bioimagens, principalmente utilizando a técnica de nanoscopia, né, onde você tem a interação da luz com materiais que, após excitados, eles florescem, né, e aí você consegue obter imagens de alta resolução e fazer exames médicos, né, que hoje a gente conhece o raio-x, né, ressonância magnética, e uma das áreas aí bastante promissoras é com materiais luminescentes. Então, para a apresentação de hoje, né, eu vou apresentar o material que eu trabalhei, né, no doutorado, foi basicamente o sulfato de prata, trabalhei também com outros materiais, só que o foco principal foi o sulfato de prata, né, que é um dos materiais mais promissores aí como um agente de contraste para exames médicos, né, e eu vou tentar, vou apresentar o foco da apresentação, é mostrar um paper recentemente publicado, né, que foi um melhoramento das propriedades ópticas desse material para bioaplicações, mas também vou tentar passar os fundamentos básicos, né, de, deixa eu colocar aqui o cronômetro, os fundamentos básicos de, de, dessa, dessa, de espectroscopia para bioimagens, tá. O meu doutorado, eu coloquei aqui os dois grupos no qual eu participei, né, fui aluno do doutorado, o grupo do GNFI, liderado pelo professor Carlos, no qual foi o meu orientador, como disse o professor Adalto, e também o grupo de imagem e fluorescência de Madrid, no qual o meu orientador, ali foi o professor Daniel Hach, né. O resumo da apresentação, como eu já mencionei, eu vou tentar passar para vocês, principalmente para os alunos que estão começando a pesquisa agora, né, essa introdução à estratégia de iluminescência para bioaplicações, que é uma das linhas de pesquisa do grupo, do GNFI, liderado pelo professor Carlos, então é uma área excelente para se fazer o doutorado, recomendo. E também a motivação mais específica do trabalho, né, que a gente publicou recentemente, né, que é o material com mais brilho, né, principalmente para você ter imagens mais detalhadas, né. Por isso, quando você fala em brilho do material, é exatamente isso, você tem imagens com mais contraste, né, e maior resolução, e também é correlacionado à profundidade, né, que você consegue atingir em tecidos mais internos de um sistema biológico. Bem, é bastante interessante mostrar esses gráficos aqui, né. Perdão. Tem esses gráficos aqui. Alguém está com o microfone aberto aí, então... Eu creio que é o Carlos Jacinto, que está falando... É o Carlos, não, cara? Professor Carlos, acho que ele esqueceu, ligado. Então, aqui a gente tem, basicamente, uma... Para vocês verem a dimensão, né, do crescimento dessas áreas nos últimos anos, né, são... Eu pesquisei no... Utilizando esse software aqui, Publish or Perish, né. Fiz uma pesquisa... Essa pesquisa, é bom salientar, que ela foi feita no início desse ano, né, que eu estava defendendo a tese, tá. Então, eu fiz essa pesquisa aqui para ver... Utilizando as palavras-chave, né, de técnicas que a gente utiliza no nosso grupo, né. Essa daqui, eu não vou me deter muito em explicar, mas é uma técnica bastante interessante para diagnóstico médico, tá. E a gente percebe aqui esse crescimento exponencial de publicações nessa... Nesse tópico quente, né, na área de luminescência, tá. Que é conhecida como termometria de luminescência. Mas eu não vou entrar em muitos detalhes na apresentação de hoje. Aqui eu vou entrar em detalhes exatamente essa... Esse tópico aqui, que é imagens via fluorescência de nanomateriais, né. E a gente vê aí também que o número de publicações é extraordinariamente grande, né. Nos últimos anos, esse crescimento foi exponencial e está se mantendo aí. É constante, com mais de 25 mil publicações por ano, tá. Então, quer dizer, a cada dois anos, né. A minha pesquisa foi feita a cada dois anos. Então, é muita publicação, é uma área bastante quente e ainda vai continuar, com certeza, né, por muito tempo, né. Bastantes pesquisadores estão entrando nessa área aí. Para passar para os alunos mais jovens um pouco dessa informação do que é feito, né. Eu coloquei aqui dois tipos de técnicas experimentais, de aparatos experimentais, né. Para bioimagens, tanto em sistemas vivos, tá. Sistemas biológicos vivos. Estudos pré-clínicos são realizados em pequenos animais, como camudoncos. E também em bioimagens in vitro, né, que é em células. A gente vê aqui que é um sistema, podemos dizer assim, simples, tá. Pode ser feito homemade, facilmente, tá. Você só precisa de um laser de excitação das nanopartículas e de uma câmera que detecte os fótons de emissão em uma determinada região espectral específica. Normalmente, essa região, eu vou explicar melhor, é no infravermelho, tá. Então, a gente consegue observar aqui detalhes bem interessantes de artérias, veias, órgãos internos de um sistema biológico, né. Quando você injeta essas nanopartículas e as excitam com um comprimento de onda específico ali que está relacionado à absorção, que eu vou explicar melhor. Aqui na célula também é muito parecido, né, o fundamento é parecido, só que a gente usa microscopia confocal, porque o que você quer é que o spot do laser, ele tenha umas dimensões ali ou menor ou igual ao tamanho da sua espécime que você está estudando, né. Mas o princípio é o mesmo, você injeta nanopartículas dentro das células, na verdade, isso é um processo bem mais natural, né, você incuba as partículas com... as células com as partículas e dependendo das propriedades de superfície, da biocompatibilidade dessas partículas, elas são absorvidas. Eu vou explicar isso um pouco melhor nos próximos slides, tá. Mas eu só queria mostrar esses dois aparatos experimentais, que são os mais tradicionais, pode-se assim dizer. É claro que existem arranjos bem mais complexos, tá, que são utilizados para técnicas no qual as imagens... você quer imagens com maior... com tempo, com intervalo temporal menor, né, então você pode usar de outras estratégias e de outros arranjos experimentais para obter essas imagens, mas a tradicional são essas duas, para imagens em vivo e em vidro. Eu falei um pouco sobre a importância... eu mencionei, na verdade, né, que a gente trabalha com nanopartículas exatamente pela importância do tamanho desse material, né. É impossível você colocar um objeto maior no interior de um menor, né. Então, você já tem essa ideia de que se você quer fazer imagens em um sistema biológico, você tem que pensar na escala desse material. Primeiro que quando você vai fazer bioimagens com partículas luminescentes, você precisa injetar essas nanopartículas no interior do sistema biológico, e normalmente essa injeção das nanopartículas são injeções intravenosas, ou seja, em uma veia particular, em uma artéria particular, para que essas partículas circulem no interior do sistema biológico. Então, a gente já tem escala, mais ou menos, do quanto devem ser essas nanopartículas. Eu não coloquei essa informação aqui, mas a artéria tem em torno de 0,1 até 1 milímetro, tá. Então, você já tem que essa escala das nanopartículas, ela deve ser menor que 1 milímetro, tá. E quando você fala em aplicações no qual você quer que essas nanopartículas sejam absorvidas, né, que é conhecido como celular uptake, por células, essas nanopartículas devem, evidentemente, ser de dimensões bem menores que as células, né. Então, a gente tem aqui esse intervalo aqui das células, tá, que é entre 10 micrômetros até 100 micrômetros, então a gente já tem ideia que essas matérias luminescentes devem ser um pouco menor que as dimensões das células, tá. Só que aí, é claro que há diversos estudos, né, que já vêm explorando esse efeito do tamanho da partícula, tá, para interação celular, mas também farmocinética, né, em sistemas biológicos. E aí, aqui eu tenho alguns materiais, não necessariamente eles são luminescentes, tá, mas apresenta aqui mais ou menos as dimensões das partículas, né, de fato elas devem ser na escala nanométrica, para que você tenha esse celular, essa absorção celular de forma mais eficiente. E que, na verdade, que essa absorção celular ocorra, né. E outra propriedade importante, que eu não coloquei slides para deixar isso mais claro, mas é importante mencionar, que as propriedades superfície do material, né, dessas partículas que devem interagir com a membrana celular, a principal, né, interação, ela ocorre na superfície, né. Então, existem também estratégias no qual a superfície, ela é funcionalizada por ligantes, né, peptídeos, entre outros, no qual facilita essa absorção celular, né, porque se a célula achar que aquela nanopartícula, ela é, de alguma forma, tóxica, ela vai bloquear a entrada dessas nanopartículas. Então, funcionalizar com agente biocompatível é fundamental. Então, aqui eu estou, só para os estudantes que têm interesse nessa área, tenham uma noção do porquê a gente usa nanopartículas. Eu vou deixar agora um pouco de lado essa parte das nanopartículas e falar um pouco sobre as propriedades de tecido para bioimagens, tá. Mas eu vou voltar a falar um pouco sobre nanopartículas nos slides a seguir. Mas falando um pouco sobre as propriedades de tecido, que é fundamental, tá, desempenha um papel fundamental em bioimagem de fluorescência. Por quê? Porque o tecido, tá, ele tem uma dependência, a penetração da luz no tecido, ela tem uma forte dependência com o comprimento de onda dessa excitação, desses fótons de energia que você quer excitar o interior do sistema biológico para que eles atinjam ali aquelas nanopartículas que estão circulando, né. Como eu mencionei, elas são injetadas no sistema biológico e aí você consegue monitorar através da luminescência dessas nanopartículas. Então, é fundamental que a luz de excitação, ela consiga penetrar. Então, aqui tem, na literatura já foi feito esse estudo, né, pelo menos em termos de não absoluta, essa escala, mas uma escala relativa, comparando o comprimento de excitação com a penetração no tecido. E observa-se que, de fato, a excitações indo para a região do infravermelho são mais eficientes em termos de penetração. Por quê? Por conta exatamente de como é constituindo-se um tecido biológico, né. A gente vai ter lá, em um tecido biológico, né, água, células, né, glóbulos vermelhos, glóbulos brancos, onde nessas células você tem DNA, proteínas e etc. E cada uma dessas biomoléculas complexas que constitui a célula, né, que é o unitário de qualquer sistema biológico, cada uma dessas componentes tem um espectro de absorção peculiar, né, próprio. E, então, elas contribuem exatamente para esse efeito de penetração, né, quanto mais absorção, menos penetração você tem. Então, a gente tem aqui esses constituídos de um sistema, de um tecido biológico humano, tá, a melanina também, ela desempenha um papel fundamental. Quando a gente soma essa absorção de todas as componentes, a gente tem um gráfico como esse, esse gráfico aqui, ele foi adaptado, tá na minha tese, tá, mas foi adaptado essa referência 2 aqui, no qual você tem a absorção total pelas componentes do tecido, e a gente vê claramente aqui que as regiões mais interessantes para se trabalhar, para aplicações biológicas, exatamente essa, onde a absorção é mínima. Outra quantidade física bastante importante quando a gente fala em bioimagens é o espalhamento, tá. O espalhamento é também outro fenômeno óptico que ocorre na interação luz-matéria, né, em tecidos, e aqui a gente tem o espalhamento característico de um tecido biológico. Somando os dois, você tem um efeito total, e aí a gente vê claramente que as melhores regiões para se trabalhar de fato são essas regiões aqui que são chamadas de janela biológica, né, que a gente tem entre 500 até 1000, você tem a primeira janela biológica, 550 mais ou menos, na segunda janela biológica você tem de 1000 a 900 aqui, até 1300, por aí, e na terceira janela biológica você tem entre 1500 a 1830. Então, essas daqui são as três janelas mais eficientes para você se trabalhar em bioimagens. Só que existe também outro efeito bastante interessante quando a gente fala em resolução dessas imagens, que é o efeito de auto-fluorescência do tecido. De fato, se a gente, também nesse artigo aqui, os autores demonstram, né, que quando você vai trabalhando mais para a região do infravermelho, você tem menos auto-fluorescência, e a auto-fluorescência é um efeito, podemos assim dizer, desagradável, né, um efeito que ele vai mascarar a luminescência das suas nanopartículas, e aí ele diminui a resolução da sua imagem. Então, é fundamental que você reduza tanto os efeitos de absorção e espalhamento, trabalhando nas janelas biológicas, mas também tente evitar esse efeito de auto-fluorescência, e que é mais, essa redução é mais eficiente quando você trabalha exatamente em regiões indo para o infravermelho, tá? Acima de, tanto a excitação, acima de 725, né, como também a emissão, tá? A emissão acima de 790 nanômetros. Então, são as janelas espectrais mais eficientes para você trabalhar em bio, em bioimagens. Como eu falei, né, comecei, dei essa introdução aqui sobre as características do tecido, que é fundamental em bioimagens, mas eu mencionei que eu iria voltar a falar sobre as nanopartículas luminescentes, né, fluorescentes, que é o principal tópico aqui da apresentação de hoje, né, no qual é o sulfato de prata que a gente trabalhou bastante durante, principalmente, a minha tese de doutorado. Então, para contar um pouquinho da história desses materiais luminescentes, aqui tem a, vamos dizer assim, os tradicionais, os materiais luminescentes tradicionais, que foram os primeiros trabalhados, as proteínas fluorescentes e corantes, tá? No entanto, apesar dos excelentes resultados com esses materiais, tá, para imaginamento intracelular, bioimagens em animais pequenos, né, esses materiais, eles apresentam ainda limitações. Nesse paper aqui, eu coloquei esse paper, mas se for feita uma pesquisa na literatura, vocês vão ver que é sempre discutida na introdução dos papers, essa cronologia, né, no qual é apresentada essa primeira geração de materiais, que eles superam alguns problemas observados nos materiais orgânicos, né, uma das vantagens é o brilho, tá, e principalmente é a estabilidade, o foro blint, né, que é a estabilidade no qual o material, ele, com o tempo, né, esses corantes e essas proteínas fluorescentes, com o tempo elas deixam de brilhar, né, esses materiais, essa primeira geração de materiais, no qual eu estou aqui me limitando mais a semicondutores, né, ela já conseguiu contornar essa fotoestabilidade baixa dos materiais tradicionais. Só que existe, nessa primeira geração, existe também limitações. A principal limitação é associada à toxidade, né, em bioaplicações. Se a gente observar aqui, essa primeira geração de materiais semicondutores, eles foram, eles apresentaram metais pesados, como o mercúrio, né, o enxofre, entre outros, o cadímio também, né, e para aplicações biológicas, essa primeira geração, ela não é tão promissora. Então, aí veio a segunda geração de semicondutores. Você pode utilizar estratégias de funcionalização nesses materiais que têm elementos pesados, né, metais pesados. Isso daí porque, como eu mencionei anteriormente, né, a maioria das interações, elas ocorrem na superfície. Então, se você consegue funcionalizar a superfície do seu material com material biocompatível, você consegue contornar esse problema. Então, aí surgiu a segunda geração, né, através dessas estruturas híbridas, né, Core Shell. Aqui a gente tem a característica desses materiais da segunda geração. Eles têm uma forte absorção na região espectral do visível e a emissão está ali no visível também, né, se a gente vê aqui, indo para o infravermelho, mas ainda permanecendo aqui no visível. Essa mudança aqui é principalmente com relação ao tamanho, tá? Mas eu não vou entrar nesse mérito aqui na apresentação, mas existe, na maioria desses semicondutores, existe o efeito de confinamento o quanto? Quando você vai mudando o tamanho do material, as emissões, elas vão indo em direção ao infravermelho. Mas, então, observando essas emissões, a gente vê que esse material, apesar de apresentar, serem interessantes para bioimagens, tá? Eles ainda apresentam ter emissões em regiões que não é tão eficiente como eu apresentei anteriormente, né? O mais interessante é você trabalhar exatamente evitando a absorção, tá? E o espalhamento do tecido, mas também a auto-fluorescência. Então, o mais interessante são materiais nessas duas janelas aqui, que é a segunda e a terceira janela biológica. E aí que surge a terceira geração de semicondutores, de nanocristais semicondutores. Aqui a gente tem essa publicação aqui que faz uma revisão dessa geração de materiais, tá? Incluindo, eles colocam também nanopartículas de terra rara, de elétricas, né? Que são nanopartículas que são bastante exploradas no grupo do professor Carlos, aqui na UFAL, mas que não é um semicondutor, mas existem esses três os agentes de contraste para bioimagens mais promissores, né? Os nanocristais de sulfato de prata, que é o que trabalhei, os nanotubos de carbono de parede única e os carbondotes, né? Que está sendo aí um dos mais explorados também atualmente. Isso porque, né? Eu vou focar mais agora no material que utilizei no semicondutor de sulfato de prata, né? No qual foi o material que utilizamos para aplicações biológicas durante minha tese de doutorado, mas também para... nesse paper recente, né? Aqui a gente tem duas informações fundamentais, né? Para quem está interessado nessa área de bioimagens, né? Você precisa de informações como a absorção, essa densidade óptica que ela está relacionada à absorção no material, tá? Que é fundamental, como a gente observou, né? Devido à penetração do tecido também, essa absorção de luz, ela vai dizer o quão é eficiente o material em absorver para depois emitir, né? Então, esse gráfico aqui, ele é um dos gráficos fundamentais para você caracterizar o seu material luminescente, né? A gente vê aqui que o espectro de absorção, ele é mais eficiente no visível, né? Do ultravioleta. O ultravioleta é complicado porque esse espectro de absorção, ele está na minha tese, né? A gente sabe que materiais transparentes, né? Esses espectros de absorção, eles são feitos em cubetas. A gente sabe que no ultravioleta esses fenômenos, eles são bem complexos, né? Para a gente, porque você tem ressonância, né? Do vidro. Então, a gente se limita aqui a essa região, tá? Indo mais para o visível. E a gente vê que a absorção, ela é mais eficiente no visível, mas para aplicações biológicas, o mais interessante é citando exatamente 800 nanômetros, tá? É um comprimento de onda óptico, quando você fala em bioaplicações. Não é o mais eficiente para absorção, mas é o mais eficiente para bioaplicações, por conta de todos os fundamentos que eu expliquei anteriormente, né? Absorção de tecido, e etc. E a emissão desse material, ela é perfeita para aplicações biológicas, porque ela está aqui em torno de 1.200 nanômetros, e é exatamente a segunda janela biológica. Então, você tem tanto redução, uma forte redução da alta fluorescência para comprimentos acima de 800 nanômetros, como você também tem uma absorção do tecido extremamente baixa. Então, é super fenomenal esse material para aplicações biológicas. E para comprovar isso, está aqui, na literatura, já foi bastante explorado esse material. Esse daqui foi um paper no qual eu sou coautor, a gente fez uma varredura da literatura para ver aplicações com esses materiais. Eu estou colocando aqui exemplos em estudos em tecidos cerebrais, porque é um dos tecidos mais importantes, né? Toda a parte cognitiva do corpo, ela está associada ali no cérebro, né? Então, por isso que eu coloquei esses dois exemplos, mas existem outras aplicações, como detecção tumoral no corpo de camodongos, etc. Mas, aqui a gente vê uma aplicação bastante interessante, que é o acúmulo dessas nanopartículas em um tumor cerebral, né? E, através dessa luminescência, a gente consegue monitorar onde está o tumor para remover esse tumor, né? Então, ou seja, é uma cirurgia mediada por essas nanopartículas. Aqui foi um trabalho publicado, inclusive pelo grupo da Espanha, né? Pelo grupo liderado pelo professor Daniel Raque, no qual eles conseguiram fazer uma nanotermometria cerebral no cérebro do ratinho, e eles conseguiram identificar um estado de coma induzido, né? Devido a, através da luminescência, você é capaz de medir a temperatura, e essa redução na temperatura cerebral é exatamente relacionada a esse coma induzido pelos autores. Aqui está a referência para quem tiver interesse em dar uma lida nesse paper de revisão, um paper bastante interessante, principalmente para bioaplicações com materiais luminescentes, né? E focando aqui no sulfato de prata. Aqui é um paper também bastante interessante, né? que foi um dos trabalhos da minha tese de doutorado, no qual a gente utilizou também o sulfato de prata para detectar tumores de maneira precoce, está usando uma sub-técnica, né? De bioimagem, né? Através da luminescência da nanopartícula, a gente conseguiu fazer a nanotermometria. É o mesmo princípio dessa técnica aqui, né? O mesmo princípio que foi aplicado aqui para fazer uma leitura de temperatura cerebral, a gente utilizou aqui só que a gente fez um estudo de dinâmica de relaxação térmica, né? Através da dinâmica de relaxação térmica é possível você obter variações nessa dinâmica dependendo das propriedades do tecido. E aí a gente conseguiu fazer uma detecção precoce, um diagnóstico precoce do tumor. Bem, eu acho que esse é um tópico bastante amplo, né? Eu acho que até uma disciplina não seria suficiente para você tentar fazer uma varredura de materiais luminescentes e suas aplicações, mas pelo menos eu tentei aqui passar essa parte dos fundamentos básicos, né? Focando em semicondutores, né? principalmente das nanopartículas de sulfato de prata. E é interessante mencionar, tá? Que onde é que a gente está agora, né? A gente viu que tem bastante aplicação já biológica, né? Para uso de diagnóstico de tumor, para mediar, para um auxílio de cirurgia, né? Com as nanopartículas de sulfato de prata, mas ainda necessita, né? De melhoras, né? De avanços nas propriedades ópticas desse material, principalmente com relação ao brilho desse material, que está, é o brilho que vai auxiliar ali nas imagens, para o uso clínico, né? Na fase clínica, no uso em humanos, né? Em hospital. Então, ainda falta fazer várias investigações. Então, é uma área que ainda pode ser, vai ser, né? Na verdade, explorada aí por muitos anos, né? Para que você tenha realmente um sistema perfeito, né? Na verdade, a gente sempre pode aperfeiçoar até os sistemas que já estão funcionando, né? Mas esse, para uso clínico, ainda precisa diversas investigações. Então, é bastante interessante ainda fazer pesquisa nessa área e com esse material. Uma, por essa motivação, né? A gente tentou, utilizar de estratégias para melhorar o brilho desse material, ou seja, de uma certa forma, as propriedades ópticas, né? E é exatamente o trabalho que foi publicado esse ano, na Nature Communications. Aqui, eu já apresento de cara o melhoramento nas propriedades ópticas, tá? Aqui a gente tem uma imagem óptica, já estamos aqui nos resultados, nos principais resultados do artigo, né? Aqui é uma imagem óptica do material antes desse melhoramento e depois do melhoramento. A gente nomeou antes como simplesmente sulfato de prato e depois de super pontos de sulfato de prato. A gente vê aqui uma mudança aqui principalmente na transparência do material, né? Aqui a gente tem o melhoramento no brilho, né? O que é o fator, a palavra-chave aqui no nosso trabalho, né? Para bioimagens. A gente vê aqui que o brilho foi aumentado de forma extraordinária, né? Mais de 100 vezes o brilho foi aumentado após esse processo da aplicação do laser de 500 segundos, tá? Aqui são imagens tomadas exatamente com 800 nanômetros e a emissão aqui em torno de 1.200 nanômetros, né? Como eu mostrei anteriormente daqueles gráficos de absorção e emissão desse material. E aqui para os estudantes novos, né? Que têm interesse nessa área, essas aqui são quantidades físicas que vocês vão sempre se deparar, né? Tem que investigar quando vocês forem falar de materiais fluorescentes, que é a eficiência quântica de fluorescência para semicondutores, né? Ela é definida como a emissão, o número de fótons emitidos dividido pelo número de fótons absorvidos, tá? E a gente vê aqui que a variação dessa quantidade física, né? Que dá eficiência de luminescência desse material, de fluorescência desse material com o tempo de aplicação do laser de 500 segundos, A gente tem, na verdade, uma cubeta, né? Com a solução de material, né? Que é uma solução coloidal de nanopartículas de prata em cloroforme, e aí a gente começa a interagir com o laser pulsado, e aí essa transformação, ela se inicia, né? E a gente observa aqui que durante o tempo de radiação, aplicando esse laser, o crescimento é basicamente exponencial, os primeiros 50 minutos, depois, essa eficiência, ela basicamente se mantém constante ali nos próximos 40 minutos, Totalizando ali 120 minutos de experimento. O comportamento, outro parâmetro importante para os estudantes terem em mente é o tempo de vida, tá? O tempo de vida, ele está associado ali ao tempo que o material, ele vai ficar no estado excitado, tá? Experimentalmente, você vai ver ali uma redução de 70% na emissão quando você fizer a medida, não vou entrar em muitos detalhes, mas quem tiver interesse, os estudantes que tiver interesse nesse, na definição do conceito da medida do tempo de vida, eu posso explicar melhor, mas é interessante mencionar aqui que como essas duas quantidades, elas são proporcionais, teoricamente, a gente observou também, experimentalmente, esse mesmo comportamento para as duas quantidades físicas que quantificam o quão é eficiente o seu material fluorescente, quanto menor o tempo de vida, isso significa que processos não radioativos ocorrem, que são considerados processos de perda, a gente observa aqui quando a gente vai aplicando laser de fentos segundos, esses processos não radioativos, eles vão ficando cada vez menores, a gente vai reduzindo e a eficiência de luminescência do material, ela aumenta sem precedentes. Aqui a gente tem um gráfico do espectro de emissão, tá, com o tempo, de fato, aqui é parecido com o que eu mostrei anteriormente, a gente também fez esse monitoramento aqui do espectro de emissão com o tempo de aplicação do laser de fentos segundos, que promove a transformação. esse gráfico aqui também é um gráfico bastante interessante, que eu resolvi deixar ele aqui, mas eu não vou entrar em muitos detalhes, tá, mas é interessante notar aqui que é um, o gráfico de absorção é outra quantidade, é outro experimento que é sempre necessário você, você realizar, né, quando você fala de materiais luminescentes, que ele dá informações do, da absorção do material para um determinado comprimento de onda de excitação, né, aqui é para 800 nanômetros, tá, antes da transformação a gente tem esse ombro aqui, bastante evidente, e depois da transformação esse ombro desaparece, esse ombro na verdade ele não é do material luminescente, ele está associado a partículas, nanopartículas de prata que são remanescentes na solução do material sintetizado, e essas nanopartículas apesar de elas não terem nenhuma importância, vamos dizer assim, com relação a a a fluorescência do material, né, é um side product, ele vai ser fundamental, como eu vou explicar aqui, no mecanismo de transformação do material, tá, como é observado nesse segundo slide, o processo de transformação, ele é fundamental que tem esse side product, né, de nanopartículas metálicas, por quê? Porque exatamente essas nanopartículas metálicas que interagem com o laser de fentos segundos, tá, através dessa interação, a gente sabe que existem efeitos plasmônicos em nanopartículas metálicas, tá, quando as nanopartículas de prata, elas interagem, né, com laser de fentos segundos, os átomos desse material, eles são ionizados, os átomos, eles tornam-se íons, positivamente carregados, tá, e aí ocorre esse processo de ignição que induz ao fenômeno de explosão de Coulomb, né, você tem átomos, íons agora, carregados, né, positivamente, então, tem uma força de repulsão e aí essa nanopartícula metálica de prata, ela é despedaçada, né, em pequenos átomos de prata, íons de prata, na verdade. Aqui ocorre também efeitos térmicos, esse efeito térmico, ele auxilia exatamente em um processo de reação química, né, entre os íons de prata, tá, e as moléculas e cloroformes, formando, então, né, nesse segundo passo aqui, um novo material que é o cloreto de prata, que não é um material luminescente, na verdade, mas ele é fundamental para a transformação. Esse material, ele, é depositado aqui na superfície, ele interage com a superfície do material luminescente, que é o sulfato de prata, esse material aqui, tá, representado por essa figura aqui, e aí, forma-se um sistema híbrido, né, core shell. Essa casca protetora é exatamente a casca que auxilia, né, que induz, na verdade, a transformação do material dot, né, de sulfato de prata para os materiais super dot. O porquê? Como eu já mencionou anteriormente, toda interação, ela ocorre na superfície do material, né, então, não só, aqui eu tenho a figura das propriedades morfológicas estruturais, né, eu não vou me deter muito a explicar em detalhes, tá, essas figuras, mas aqui a gente tem uma prova que é criada essa casca, tá, de cloreto de prata, tá, por imagens de alta resolução de TEM, como também você quantificando os elementos, né, através desse perfil, dessa, desse perfil transversal aqui na nanopartícula, né, a gente consegue observar o forte surgimento de cloreto de prata na superfície desse material após a aplicação do laser de feitos segundos. Mas voltando à explicação que eu estava dando, né, os efeitos de, os efeitos de interação sempre ocorrem exatamente na superfície, então, portanto, é, é, é por isso que é fundamental, né, a, esse, esse, essa casca protetiva que é formada aqui nas nanopartículas de, de, de sulfato de prata, né, pra que ela aumente a eficiência das suas propriedades luminescentes. Por quê? Isso é explicado aqui nessa figura, tá, nessa figura aqui a gente tem o material sem a casca protetiva de cloreto de prata, tá, e aqui a gente vê basicamente que há processos de transição radiativa, tá, e processos de transição não radiativa. Esses processos de transição não radiativa normalmente, né, eles ocorrem devido à interação da superfície do material com o meio no qual eles estão dispersos, tá, então, quando a gente não tem a casca, esses, essas, essas transições não radioativas, elas têm uma probabilidade bem maior de ocorrer, tá, quando você coloca a casca protetiva, essas nanopartículas, a nanopartícula luminescente, ela vai estar no interior dessa casca, e a única parte que vai interagir com o meio externo é exatamente o material de cloreto de prata, que não é emissor, mas que tem um papel fundamental para proteger o material luminescente que está aqui no interior protegido de interações com moléculas externas, tá, então, esse é o principal, né, é motivo do qual a gente observou o melhoramento na eficiência nas propriedades ópticas do nosso material, tá, exatamente a criação dessa casca protetiva. falando um pouco agora sobre bioaplicações, deixando de lado um pouco essa, essa, esses fenômenos físicos que ocorreram para, para ter esse melhoramento na eficiência do brilho, eu vou apresentar aqui a vocês de fato algumas bioimagens que foram obtidas no trabalho, tá, uma das coisas que a gente fez foi exatamente mudar, esse gráfico aqui é mostrando o tempo de decaimento das nanopartículas após a transformação e antes da transformação, tá, mas aqui é elas em uma solução aquosa, tá, a gente precisa, tá, elas são quimicamente sintetizadas em cloroforme, tá, nesse processo todo ele é feito com solução de cloroforme e é fundamental o cloroforme para que esse processo para que esse processo ocorra, mas para para a bioaplicações a gente sabe que o cloroforme ele é é tóxico, né, então a gente não pode injetar uma solução de nanopartículas em cloroforme, então a gente precisa mudar as propriedades, mais uma vez as propriedades de superfície, na verdade aqui o cloreto de prata ele é uma superfície bastante interessante, tá, porque eles são adequados a funcionalização também, então é possível você fazer uma ligação de moléculas de PEG na superfície desse material e aí jogar ele para uma solução em PBS, né, no qual o PEG ele torna esse material bastante é uma solução com excelente propriedade coloidal, né, em soluções aquosas. então aqui a gente tem uma comparação tá, do nosso dos nossos superpontos do nosso material obtido no nosso trabalho com materiais que também são excelentes em bioimagem, tá, são os seus maiores competidores, a gente pode assim dizer, a gente tem aqui o próprio o próprio sufeito de prata, tá, sem a transformação, a gente tem as nanopartículas dielétricas, tá, dopadas com neodime, tá, relembrando que essas partículas elas são bastante exploradas no GNFI, né, no grupo aqui da UFAO, são partículas extremamente interessantes para bioaplicações e também os nanotubos de carbono, né, de parede única. E a gente vê aqui através dessas bioimagens, mantendo, é interessante mencionar que essas imagens são imagens subcutâneas, tá, e elas foram obtidas utilizando a mesma condição, tá, de excitação, de concentração de partículas para uma comparação fiel. Então a gente observa aqui a superioridade do brilho dos nossos super pontos, tá, e inclusive, né, o único material que apresenta luminescência, né, com uma extrema, extremamente, uma extrema baixa dose de excitação, né, você vê aqui que tem uma densidade de potência de 0.3 miliwatts por centímetro quadrado, é extremamente baixa, não se consegue ver nada nos outros materiais, apenas nos super dots de sulfato de prata. Aqui a gente tem a relação sinal-ruído dessas imagens, tá, é um gráfico mais quantitativo, tá, a gente vê aqui a superioridade do nosso material, inclusive em baixa dose, a gente tem uma relação sinal-ruído superior aos outros materiais, né, aqui nessa figura eu não vou entrar em muitos detalhes, tá, porque seria mais interessante apresentar a próxima, porque são, na verdade aqui, são uma injeção subcutânea apenas, não é uma aplicação intravenosa, simplesmente a gente colocou as nanopartículas aqui na, na, nas costas do ratinho, né, perfurando a derme e a epiderme, tá, mas não foi uma injeção intravenosa, ela tá ali entre a derme e a epiderme, mas não tá exatamente no interior do, do, do ratinho, mas aqui, ela tá exatamente no interior e tá acumulada no fígado, mas eu vou, é, deixar isso, pra, pra mostrar nesse próximo slide aqui, que foi, é, o monitoramento das nanopartículas após fazer a aplicação intravenosa, de fato, aqui, são as partículas circulando no interior do, do rato, né, ela vai circular por todo o sistema cardiovascular, tá, aqui a gente tem imagens de fluorescência, tá, e aqui a gente tem a combinação da imagem de fluorescência e do ratinho, é, como ele, como ele tava ali durante o experimento, tá, e a gente vê aqui, logo nos três primeiros minutos, tá, a gente tem uma circulação forte, mas já tem um forte acúmulo aqui das partículas no, no fígado, né, já começa a ver ali nos primeiros minutos, o fígado, ele basicamente, ele funciona como um filtro, né, de partículas forasteiras, mas, é, ainda assim, essa partícula, ela é bastante, é, demonstrou ser bastante eficiente para aplicações biológicas, porque a gente teve um tempo de circulação, né, a gente mediu o tempo de circulação em torno de 20 minutos, né, que é bastante, é longo, né, e é primordial para, se você quer que as partículas circulem por todo o sistema cardiovascular e elas sejam aprisionadas, por exemplo, em uma região tumoral, é fundamental que o tempo de circulação dessas partículas seja, é, bastante, é longo, né, é, aqui a gente vê essa circulação, né, e elas sendo acumuladas pelo filtro, né, do sistema biológico, que é o fígado. Aqui a gente tem o monitoramento de cada um desses órgãos, né, da luminescência de cada um desses órgãos, mas quantitativamente, né, são tirados dessas bioimagens aqui, e a gente vê aqui que o fígado, de fato, as nanopartículas, elas são fortemente acumuladas no fígado, Outro experimento que a gente realizou foi exatamente sacrificar o ratinho depois do experimento e fazer imagens de fluorescência de cada um dos órgãos para demonstrar que de fato a maioria das partículas elas estavam sendo acumuladas ali no filtro, né, e exatamente após serem acumuladas aqui, elas são excretadas, né, através de fezes e urinas, né, quando elas são acumuladas no fígado. aqui a gente também fez uma comparação dos superdots com o material sem a transformação, tá, a gente tem aqui as imagens sem as nanopartículas, né, a gente pode considerar aqui como sendo o fundo para uma comparação, e aqui a gente tem do lado esquerdo o material com nanopartículas não transformadas, tradicionais, de sulfato de prata, e com partículas com os superdots, né, a gente vê claramente que a eficiência do brilho aqui é após a injeção intravenosa, essa aqui é a artéria de safena, tá, a gente vê aqui que o brilho dos superdots ele é claramente superior, né, a gente fez aqui uma subtração do sinal menos o background e aqui a gente tem a imagem apenas do brilho das nanopartículas sem qualquer autofluorescência, né, esse background é o que a gente apresentou como autofluorescência, né, e a gente vê aqui mais claramente essa superioridade dos superdots em comparação aos dots, que já é um material extremamente eficiente. E aqui a gente faz uma relação sinal-ruído mais uma vez, né, aqui está o perfil, né, da relação sinal-ruído, né, aqui na verdade é essa figura J, aqui é simplesmente a subtração do sinal menos o background para os superdots e para os dots, né, mostrando aqui a superioridade mais facilmente de forma quantitativa. E aqui é a relação sinal-ruído, né, sinal-background ou sinal-ruído a gente também costuma chamar ruído, né, tudo que não é um sinal desejável a gente chama de sinal espúrio ou ruído, né, então a gente vê aqui mais facilmente essa superioridade do material, né, que é, essa, esse perfil aqui foi tirado exatamente dessa, dessa linha aqui, que foi traçada aqui na, na, na artéria femoral, é, de safena. falando um pouco sobre a avaliação de toxicidade, né, que é fundamental quando a gente fala em bioaplicações, como eu mencionou anteriormente, né, tá relacionada ali a interação da superfície com o sistema biológico, né, a gente tem esses, esses, esses estudos aqui mais básicos, mais simples, né, que foram feitos por nós mesmos, físicos, no laboratório, durante os nossos estudos, né, a gente monitorou a quantidade de comida do ratinho após a aplicação dos superdotes, com superdotes, né, e um controle, ou seja, o ratinho sem, sem os superdotes aplicados, e a gente observa aqui que, basicamente, não há nenhuma modificação notória, né, ou seja, em termos de quantidade de comida, o ratinho não, não, não sofreram nenhuma alteração quando injetado com os superdotes. O mesmo aconteceu para o seu peso médio, tá, não houve mudanças significativas, desde o tempo, do dia da aplicação até 14 dias, e também com relação ao peso médio, é, o tamanho, aqui é o peso médio, e aqui é a temperatura, perdão, aqui é a temperatura média do corpo do animal, tá, que também é um, é uma quantidade física que você pode medir para ver se existe algum tipo de anomalia no sistema biológico, né, a temperatura. Então, a gente também fez esse estudo aqui, que foi utilizando uma câmera térmica e medindo a temperatura superficial, né, apenas a temperatura superficial do rato. Esse, esse, esses exames aqui abaixo, tá, da figura G, a cá, eu não tenho muita, não tenho, não sou especialista para, para entrar em detalhes, né, sobre como foi feito esses estudos, né, essa parte aqui foi feita pelo grupo de, de médicos e veterinários que, que, que trabalham lá na Universidade Autônoma de Madrid, né, mas é uma informação bastante mais direta que a gente pode ter aqui é que, essas quantidades aqui que são as enzimas hepáticas, essas três aqui são três tipos de exames que podem ser feitos e aqui a creatina e a bilirrubina, né, então, quando essas quantidades elas estão em níveis elevados em comparação a um sistema de controle, a gente pode dizer que existe anomalias, né, essas quantidades elas medem anomalias exatamente no fígado, né, que é onde as nanopartículas elas são acumuladas, tá, então, fazendo esses exames a gente consegue constatar ali uma avaliação da, da toxicidade, né, então, no primeiro dia, né, para as enzimas hepáticas, a gente consegue ver aí após a aplicação a gente vê um aumento no nível das enzimas hepáticas, demonstrando ali que tem um pouco de anomalia, no primeiro dia, mas no suporte information do artigo tem a evolução temporal e com o passar dos dias a gente observa que esses níveis eles são controlados e aí o sistema biológico ele basicamente não apresenta anomalias, né, nenhum tipo de toxicidade, tá? Bem, ficamos por aqui, eu espero que a apresentação tenha sido interessante, falando um pouco sobre as conclusões, né, do trabalho, né, para deixar mais claro a ideia dos nossos objetivos, apesar de eu ter repetido diversas vezes, né, o brilho foi o principal foco do nosso trabalho, melhorar as propriedades ópticas, principalmente com relação ao brilho, né, para a gente ter imagens de alta resolução usando baixa dose, né, tá aqui uma, um dos parâmetros também mais importantes, né, que está associado exatamente à decorrência do brilho, quando você tem uma partícula com propriedades ópticas mais eficientes, você pode utilizar, né, baixas doses, tanto de excitação, como também de concentração de nanopartículas, né, que, claro, que se você injeta uma concentração muito, alta de nanopartículas em nenhum sistema biológico, isso daí vai, com certeza, provocar efeitos de toxicidade negativos, né, então, é fundamental que utilize-se sempre um regime de baixa dose, mas é claro que, como eu falei anteriormente, né, apesar dos grandes resultados que a gente obteve, né, a gente, no uso principalmente no uso pré-clínico, né, a gente ainda precisa avançar, né, principalmente em estudos relacionados aos mecanismos de limpeza dessas nanopartículas no sistema biológico, a dose máxima tolerada, né, porque a gente tem que, a gente estudou aqui basicamente, a gente explorou pouco essa dose máxima, não foi explorada nesse artigo, mas também os efeitos de fisiologia, metabolismo e comportamento e cognição do ratinho, né, existem alguns tipos de experimentos que você consegue ali ver o comportamento do ratinho se a cognição é afetada após a injeção das nanopartículas, então, esses tipos de experimentos ainda são, precisam ser realizados, né, e para uso clínico, principalmente, né, como a gente fala no uso clínico, uma produção de massa dessas nanopartículas, né, quando a gente avançar mais, a gente tem que procurar estratégias, né, para uma síntese com produção de massa maior e de alta qualidade, né. Então, é isso, só finalizando aqui, a apresentação já foi finalizada, mas, só apresentando aqui o grupo da gente de nanofotônica, eu coloquei aqui fotos individuais dos membros, mas a gente tem fotos em grupo, só que sempre faltar um ou dois, então, eu preferi colocar a foto individual de cada um, né. Aqui a gente tem o professor Carlos, que é o líder do grupo, né, que, para os alunos que desejam fazer doutorado na Universidade Federal de Alagoas, venham, porque, além do grupo ser excelente, a gente tem praias maravilhosas, né, aqui tem uma foto da UFAO, aqui a gente está no TREC, né, que a gente também tem diversas paisagens aqui para a TEC, tá aqui alguns membros do grupo, o professor Carlos, eu, o Tato, que é um pós-doc no grupo, o Wesley, que está terminando o doutorado, e aqui, também, eu estou apresentando aqui a Universidade Autônoma de Madrid, que é um forte parceiro do professor Carlos, né, do grupo do GNFI, e também, hoje, eu também sou um colaborador desse grupo, trabalhei onde o professor Daniel Raak foi o meu mentor lá na Universidade Federal, na Universidade Autônoma de Madrid, aqui tem uma foto do grupo, né, que foi a minha despedida quando eu estava voltando para o Brasil. E é isso, muito obrigado pela oportunidade, e muito obrigado a todos que assistiram até o momento. Muito obrigado, Renison, foi uma apresentação muito boa, gostei muito da apresentação, parabéns aí. Bom, vou abrir agora, né, para perguntas, né, quem tiver alguma pergunta, né, pode fazer, abrir o microfone, fazer diretamente aí. Professor, é o Marcos Coelho aqui, eu gostaria de fazer uma pergunta, e na verdade, curiosidade, né, fiquei muito interessado pelo trabalho dele, inclusive, gostei de parabenizá-lo, pesquisa super interessante, achei, assim, muito atraente, e a curiosidade que eu tenho assim é o seguinte, não haveria a possibilidade de se trabalhar com essas monopartículas para fazer a diferenciação dessas células cancerígenas das células saudáveis, porque, se isso fosse possível, haveria até a possibilidade de o próprio organismo se livrar dessas células cancerógenas, né, no caso do tratamento de câncer, não haveria essa possibilidade, não? Ou então, o seguinte, pegar essas monopartículas e através dela, após localizada dentro do tumor, ou do câncer, ela ser capaz de matar essa célula cancerógena? É, só, porque, se for perguntas, opa, tudo bom? É, é o seguinte, só continuando aqui, é porque, assim, a dificuldade que a gente percebe no caso do próprio organismo matar essas células cancerígenas é que ele não consegue diferenciar a célula saudável da célula que tem problema no seu gene, entendeu? Aí eu penso assim, se como a gente consegue trabalhar com essas monopartículas e ter uma melhor imagem do câncer, a identificação dele, a localização, né, eu acho que não haveria uma forma de aplicação para que esses monopatrizes conseguissem diferenciar as células cancerógenas das células saudáveis, seria isso, né? Inclusive, é um fato bem curioso. Perfeito. Eu achei bastante interessante a sua pergunta e, de fato, é algo que os pesquisadores nessa área já estão desenvolvendo, né, essas nanopartículas, elas têm, como eu menciono anteriormente, a maioria das interações, elas ocorrem na superfície do material. E uma das características excelentes desse material, do sulfato de prata, entre outros, luminescentes, é que eles têm uma superfície que é excelente para decoração, né, que é o processo de funcionalização. Então, você pode funcionalizar, a superfície desses materiais com um ligante específico, né, peptídeos e etc. E, dependendo desse ligante, esse ligante, ele tem uma, um reconhecimento, tá, ele consegue se ligar a, a biomoléculas complexas específicas. Por exemplo, ele consegue reconhecer células cancerígenas e aí eles vão exatamente em direção a essas células. Eles passam por células saudáveis e se ligam apenas em células cancerígenas. Isso já são estratégias já, é que já, já está sendo exploradas, então, essa, 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 essa habilidade de reconhecimento já é algo trabalhado, tá, e principalmente quando você fala em funcionalização, tá, então, é interessante, se você tem mais interesse você buscar na literatura, funcionalização de partículas luminescentes, que você vai ver que já está sendo feito isso. Outra coisa que você falou foi sobre o tratamento, né, de células cancerígenas. É uma das estratégias que os autores estão fazendo, eles estão exatamente funcionalizando as nono-partículas, dando a ela essa, essa habilidade de reconhecimento, elas circulam dentro do sistema biológico, elas não são fixadas, acumuladas em nenhum tecido, exceto o tecido com tumor. Aí, quando elas encontram o tecido com tumor, elas são aglomeradas ali naquele local, e alguma dessas partículas, inclusive o sulfato de prata, ela também tem uma propriedade de ser um agente fototérmico, né, eu não mencionei nesse, nessa apresentação, mas o professor Carlos, quando for fazer o seminário dele aqui no Coloque, ele vai apresentar as linhas de pesquisa do grupo, ele vai mostrar essa propriedade de habilidade fototérmica de nanopartículas humilhescentes, né, que elas absorvem fótons de energia e devido a um efeito não radioativo, né, esse efeito não radioativo, ele induz a um calor local, e esse calor, ele serve para você fazer exatamente a hipertemia, né, em células cancerígenas, então você combina, né, essa propriedade da nanopartícula de absorver luz e transformar em calor com o efeito de reconhecimento da superfície dela que está ali com o ligante específico, e aí você consegue fazer exatamente isso que você pensou aí, que é o reconhecimento, né, dizer, não, eu não vou entrar ali na célula saudável, eu vou entrar apenas na célula que tem aquela abnormalidade específica. Eu não sei se eu respondi a pergunta. Bem, né, deixei claro. Muito obrigado. Eu tenho só mais uma perguntinha, rapidinho. Eu fiquei curioso também sobre o fato da questão da eliminação das nanopartículas, né, você falou que o principal era através da urina e das fezes, né? Isso. Mas também outras possibilidades não de eliminação, porque essa é uma questão muito importante que leva a outras questões, né, porque você vai inserir corpos no organismo vivo, né, então tem que ser eliminado em algum modo, né? É, o principal, o principal, os principais meios é pela secreção mesmo, né, pela secreção em urina, até porque essas partículas, elas são exatamente como a gente viu, não só no, os resultados dos nossos estudos, mas em outros resultados na literatura, você vai ver que a maioria das partículas são acumuladas exatamente no filtro do corpo humano, né, que é o fígado. Então, do fígado, você, ela é exatamente, é expelida para fora por urina e excreção, mas também existe a possibilidade, né, alguns autores mencionam a possibilidade das nanopartículas serem retiradas, né, do sistema biológico através do suor, né, dos animais. Mas isso aí é um estudo que é bastante complexo, né, para se quantificar o quanto ela é retirada da urina e das fezes, por urina e fezes, e através do suor, né, do animal. Sim, entendi. Outro fato curioso também que eu achei super interessante, até esqueci aqui o que que era. Ah, sim, é porque você falou que através desses nanopartículas a gente consegue diferenciar as células cancerógenas das células saudáveis. Ou seja, existe até a possibilidade de a gente fazer com que o próprio organismo acabe matando essas células cancerógenas, porque até onde eu sei, essas células, elas são doentes, elas têm uma grande facilidade de morrer, entendeu? É fácil de matar elas. Então, eu poderia até, através desses nanopartículas, ter essa possibilidade de fazer com que o próprio organismo fizesse a identificação, do que é a célula saudável e do que é a doente. E o próprio organismo atacar essas células doentes. Ou seja, poderia até se pensar num tratamento um pouco natural, entendeu? Onde o próprio organismo vai se livrar dessas células doentes. Uma das estratégias que o pessoal faz também é liberação de fármaco, né? Por exemplo, eles colocam fármacos em uma nanopartícula e esses fármacos só são liberados quando a nanopartícula está no interior das células cancerígenas. Seja por aquecimento local, que às vezes eles também precisam utilizar de laser de excitação naquele local para que tenha um aumento de temperatura e aí as nanopartículas se dissolvam e liberam o fármaco. Mas essas são estratégias que fogem do escopo de partículas luminescentes, tá? São nanopartículas, mas que o objetivo delas aí são carregar fármacos, né? Que não foi um tópico que eu trabalhei, mas é algo que é bastante explorado também na literatura, né? Eu já li bastante paper sobre essa possibilidade, né? De liberação de fármacos. Certo. Obrigado, Elric. era só isso mesmo, viu? Muito boa apresentação, deu para aprender muita coisa mesmo. Super interessante, viu? Parabéns. Então, fico feliz. O objetivo é realmente passar conhecimento para vocês, né? Principalmente para os alunos, né? E venham para aqui para o Maceió, se tiverem interesse de fazer um doutorado, né? E um mestrado também. O professor Carlos aí é um grupo bastante forte, né? Nessa parte aí de nanopartículas luminescentes. Bom, colocando aí, continua aberto, né? Se alguém mais tiver alguma pergunta, alguma dúvida, podem fazer perguntas aí. Alguém mais? Anderson, eu queria fazer uma pergunta. Relson, você falou da parte experimental óptica, né? mas não mencionada sobre a caracterização dessas nanopartículas. A parte de caracterização, né? Distribuição, composição química, etc. E síntese. Foi feito em Maceió ou foi feito em Madrid? Essas nanopartículas, a que foi publicada no Nature foi um material que, na verdade, foi de um grupo colaborador, né? que o professor que trabalha com essas nanopartículas é um químico, né? O professor Jorge, né? Inclusive, ele está aqui numa das fotos. Ele está aqui. Esse professor aqui. Não sei se vocês conseguem visualizar. É um professor que foi, basicamente, também um grande amigo e coorientador, vamos dizer assim, quando eu estava na Universidade Autônoma de Madrid. E a gente começou a trabalhar juntos. Eu fiz, tentei aprender, assim, o processo de síntese desse material. Não deu tempo, né? Porque foi pouco tempo que eu passei lá. Eu passei um pouco mais de um ano, né? Então, eu foquei em aprender essa parte de bioaplicações, né? A parte de caracterização óptica. A gente sempre fazia no laboratório de física, né? No grupo do... do literário pelo professor Daniel Haack. Então, essa parte de caracterização óptica a gente estudou bastante, né? Apesar de que já tinha diversos resultados na literatura, a gente sempre, quando ia utilizar uma partícula de um novo... de uma nova fonte, vamos dizer assim, né? Porque a gente utilizou tanto partículas comerciais de sulfato de prata, né? Que podem ser compradas por uma empresa da China. Essas partículas já são vendidas comercialmente, mas também a gente obtia essas partículas de diferentes colaboradores, né? E, inclusive, como eu mencionei, eu também trabalhei no laboratório de química, tentando ali aprender a rota de síntese desse material que foi publicado no Nature Communication. Então, para cada um desse material, apesar de ser o mesmo material, ter, em teoria, a mesma estrutura, a gente sempre tentava caracterizar para ver se tem alguma mudança, né? Porque cada método de síntese se muda um pouco, você já tem alguma mudança ali nas propriedades ópticas e estruturais do material. Então, a gente sempre fazia essa caracterização. Na parte estrutural, de fato, a gente explorou nesse paper, mas não foi o foco da minha tese, doutorado, né? Mas a gente sempre, através de grupos colaboradores, a gente sempre fez essa caracterização estrutural do material. Então, foi algo também explorado. Bom, mais alguma pergunta? Obrigado. Bom, mais alguma pergunta? Alguém vai ter mais alguma pergunta? Então, vou agradecer novamente ao Henderson pelo bom seminário, agradeço bastante, né? Foi ótimo as explicações e todo o trabalho. Parabéns aí pela apresentação, parabéns pelo trabalho, Henderson. Agradeço bastante aí pelo seu tempo aqui em dar o seminário aqui no departamento. E semana que vem nós estamos aí novamente com outro seminário. Obrigado, gente. Até semana que vem. Obrigado, Henderson. Até mais. Até mais. Obrigado. Obrigado, Fernando. Obrigado a todos.